Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal e o vídeo de hoje vai ser aquele vídeo no estilo de resenha que tem o objetivo de te ajudar a decidir se você vai querer comprar ou ler ou não algum livro específico, comentar o que eu achei, mostrar os detalhes técnicos. Então vamos para o livro. O livro de hoje, gente, é esse daqui, Gamification, vírgula, INC, no caso. Esse livro, gente, ele na verdade tem quatro autores, que é Ismar Viana, Maurício Viana, Bruno Medina e Samara Tanaka. Aqui atrás, como são muitos autores, eles não estão na orelha, mas no final tem o rostinho aqui de cada um, para quem interessar, e o ilustrador também, porque sim, gente, é um livro totalmente ilustrado. Ele é um livro, assim, bem diferente da questão do ponto de vista da diagramação, do jeito que eu gosto, vou mostrar mais detalhes. Ele é, eu não sei se a câmera vai captar direito, mas ele é cinza, com os detalhes laranjas. E aqui dentro, o laranja, ó, o meu tá até meio estragadinho. O laranja aqui dentro, ele é fluorescente mesmo, então, assim, não sei se a câmera vai pegar. Eu não gosto de livros com essas orelhas desse tamanho, tá, gente? Então, assim, só um comentário abaixo, a mim não serve pra nada uma orelha desse tamanho. Eu não uso a orelha pra marcar livro, mas, enfim. A diagramação dele, gente, eu gostei como um todo, o índice é bem pequenininho aqui no começo. Assustei um pouco, mas depois eu acostumei. Ele tem algumas páginas dessas páginas laranjadas, tá vendo? E a diagramação dele, ele conta com gráficos, tabelas, algumas tabelas nesse estilo, assim, algumas ilustrações. E a cada capítulo tem uma ilustração mesmo, por isso que a gente fala que chega a ter o ilustrador lá, né? E aí, gente, eu gostei muito desse livro, por quê? Eu achei ele com um toque de humor muito interessante, muito interessante mesmo. Eu achei interessante porque ele fez citações simples e diretas, e eu concluí isso por uma citação especial, que é citar o livro Poder do Hábito, e como eu já li o livro, então, quando eles citaram, eu entendi que o tanto que eles citaram foram o suficiente, sabe? Pra entender o contexto todo. E ele também tem muitas notinhas, notas tipo de... Seria de rodapé, mas é de coluna, né? Algumas observações que precisam ter no... Pra poder agregar o texto, tipo aqui assim, ó. Só que não é aquele tipo de nota que atrapalha a leitura, porque eu tenho pavor de nota grande, tá, gente? Ou quando tem um numerozinho, e lá atrás tem toda a referência. Eu acho assim, que faz a gente se perder todinha. Eu, normalmente, enxuca referência ou não coloca referência. E eu não gosto de referência longa, não. E eu achei que o jeito que eles colocaram as referências foram na medida certa. Então, assim, eu gostei muito do design, eu gosto de livros desse tipo, quem já me põe aqui no canal já sabe. Só que teve uma coisa que eu achei levemente cansativa, porque eu já li outros livros assim também, e eu falei a mesma coisa. Eu não gosto de texto que não é justificado. Então, assim, eu tenho a impressão de que isso foi uma ferramenta de design pra ficar mais descontraído, não sei mais o que, mas não gosto. Mas, como ele é todo cheio de outras coisas, eu acho que não ficou tão cansativo, que não era só texto corrido sem justificado, sabe? Mas, no geral, em relação ao conteúdo, o que que acontece? Eu, foi o primeiro livro que eu li sobre gamification, e ele fala sobre, tem o subtítulo que nem esqueci de falar, Como Reinventar as Empresas a Partir de Jogos. Então, assim, já é uma onda que vem se falando de gamification, de usar os jogos na gestão, na resolução de problemas internos e com clientes. Então, assim, eu acho que ele deu uma introdução boa, sem exagerar nos conceitos, apesar de que eu acho que gamification, até quando exagera no conceito, não deve ser chato por associar jogos, apesar de que eu não sou uma pessoa chegada em jogos, Sim, principalmente eletrônicos, mas eu gostei. Então, assim, eu acho que tá legal, tá bem escrito, tá bem elaborado, é uma boa introdução pra quem quer começar a estudar sobre isso. Inclusive, aqui atrás, gente, ele chega a ter um workshop de game design fit. Então, tem algumas atividades aqui, de, ó, atividade de um aquecimento, atividade dois, tem umas atividadeszinhas aqui que, no caso, já dá pra fazer uns testes e tal, de aplicar o que tá no livro. E tem até um canvas da gamificação, que é o modelo canvas de negócio, né? Então, eu achei, assim, eu, como eu falei, nunca aprofundei em game, em gamificação. E eu tenho a sensação de que ele foi uma ótima introdução, assim, que daqui a gente lê e decide, tipo assim, quero ler mais ou não, tá bom, foi o suficiente só pra eu ter noção no boiar na roda de conversa, entendeu? Então, gente, é isso. Se você já leu gamification ou com algum outro livro na área, deixe a recomendação aqui, fala o que você achou, bora conversar sobre o assunto, adoro livros diferentes de design e de gestão. Então, e é isso. No mais, se você não é inscrito aqui no canal ainda, aproveita pra se inscrever e deixa um like pra ajudar a notificação desse vídeo. No mais, um beijo e até o próximo vídeo.